Pessoal, esse carinha aqui é o todinho né, vacinadinho, castrado, ele é um gauchinho, amanhã também vai ter um monte de gauchinho, e os gauchinho pequeno, esse carinha aqui também é pequeno ó, precisa só pentear esse cabelo aí, que vai ficar um charme, viu, amanhã nem sei quantos castroinhos vai estar lá, esperando um lar, uma família, nos ajude divulgando, curtindo a nossa parte, você quer um cachorrinho pequenininho que não cresce mais, vamos ter um monte, médio, legal, vamos ter um monte, grandão, então nem conta né todinho ó, e os pretinhos que vão sobrando, vai lá, vai pegar eles no colo, vai dar um beijinho, nos ajude divulgando, curtindo a nossa parte, bom, todinho junto com todo aquele pessoal, vai estar esperando você, um lar, uma família, né todinho, uma nova vida, uma nova terra né, saiu lá do sul, agora é São Paulo, todos merecem um lar, uma família. Obrigado. 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 Obrigado.